1, 2, 3, 4 Eu tenho tantos planos pra depois Bem teremos a lua inteira só pra nós Esse mundo foi pequeno pra nós dois Vamos fazer amor no meio da rua O resto conto de depois Dar a todas as estrelas o nosso nome Esse mundo foi pequeno pra nós dois Vamos fazer amor no meio da rua Ouvir dizer bem Que o mundo acaba amanhã Mas deixa dizer que Não tens porquê preocupar Já fiz as mãos agora essa minha e a tua Comprei passagens para a lua Nós vamos para a lua Aqui não dá mais pra ficar E sei que isso tá no fim Ei, 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 ei Não tens porquê te preocupar Ei, ei, ei Eu já cuido disso bem Nós vamos para a lua Ei, nós vamos para... ULAY ULAYA!!! Esqueci os batos as fofocas e o disque-disc Que o esquece os rappers fracassado os queав tá mandado disse Emvês de me evitares evitas chatice Há uma chama no teu corpo a espera queaticse Vibras quando te toco Te deixo em casa mas antes me deixas loco Te deixo sem jeito pra depois te deixar nua E acabar na cama o come solo meu da rua Vem comigo e me deixa beijar-te ao corpo inteiro Prova que é verdadeiro aquilo que eu mais quero Vem comigo e me deixa beijar-te ao corpo inteiro Prova que é verdadeiro aquilo que eu mais quero O que eu quiser bem, que o mundo acaba amanhã Mas deixa dizer que não tens porquê preocupar Já fiz as balas, a minha e a tua Comprei passagens para a lua Nós vamos para a lua Aqui não dá mais pra ficar E sei que isso tá no fim Não tens porquê te preocupar Eu já cuido disso, baby Nós vamos para a lua Nós vamos para ULAY 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 E regarde isso aí E aí, já tirou o fô, é? É, vai cansado, é? Curaça aí. Ei, caramba, folga. Que já não tem como, meu. Já não tem mais nada, já levaram tudo, meu.